Meu nome é Marcos, eu comprei uma máquina para a minha propriedade, como eu declaro isso no imposto de renda? Marcos, essas máquinas são dedutíveis, você precisa observar a forma que você comprou essa máquina. Por exemplo, se ela for com consórcio e você ainda não recebeu o bem, você não deduz no ano, passa a deduzir no ano que recebeu, aqueles valores pagos até o ano, e depois, à medida que for pagando, você vai jogando como despesas.